Música Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao NIT Notícias. Reciclagem como estilo de vida. Essa é a proposta de uma reciclaria no bairro Aeroporto. Tranquila, em contato com a natureza e cheia de criatividade. Assim é esta reciclaria, um lugar onde a preocupação com o futuro do meio ambiente e do planeta está por toda parte. Na realidade, a gente sabe que o mundo vive uma grande crise. Uma crise entre o ser humano com ele mesmo, com o meio ambiente, com as suas relações, com os seus valores. E a ideia foi mais mostrar que se uma coisa se transforma em outra coisa, e sempre bela e bonita, quanto mais o ser humano. A gente trabalhou com jovens drogados muitos anos, e a maneira que tinha, assim, clara para mostrar a esses jovens, né, que ele presta, que ele é belo, que ele é luminoso, é dizer, poxa, se esse pedaço de madeira estava no lixo e está hoje numa sala ornamentando, quanto mais você... Aqui é realizada a restauração de cadeiras, armários e diversos utensílios domésticos que seriam descartados no meio ambiente. Usando muita criatividade e arte, os móveis ganham uma nova aparência e ficam prontos para serem utilizados novamente. Com esse foco, a gente trabalha uma limpeza também, uma ajuda ao planeta, né, de pegar as coisas que iriam para a lixeira, e hoje elas são transformadas. O projeto existe há quatro anos, e durante esse tempo, muitos objetos que iriam para o lixo foram reaproveitados. Mas, infelizmente, ainda falta a conscientização das pessoas quando o assunto é reciclagem. Né, esses objetos, às vezes eles são doados, muitas vezes a gente pega no lixo, às vezes a gente até compra, né, um carroceiro que passa levando alguma coisa, e é inacreditável, né, você ver o antes e depois. Além da reciclagem, o projeto desenvolve atividades culturais para crianças e adolescentes de Aracanju. A gente tem um trabalho de capoeira, né, com as crianças do bairro, e estamos também com a escola de arte, né, o dia de sábado, para ensinar as pessoas, né, como é que recicla, como é que pinta uma madeira. Outro atrativo do local é o restaurante de comida vegetariana e vegana, uma ótima opção para quem é adepto deste tipo de alimentação. Nessa área, nós não temos restaurantes vegetarianos, nós queremos abranger principalmente essa área. Se você ainda não fez a Declaração do Imposto de Renda e tem dúvidas, fique atento. Os alunos de Ciências Contábeis, acompanhados dos professores da Unite, podem te ajudar nesse processo. Declaração do Imposto de Renda ainda é um bicho de sete cabeças para muitas pessoas. E pensando em facilitar esse processo, alguns alunos e professores da Universidade Tiradentes realizam o projeto Jovem Contador, que presta assistência a todos os usuários que vêm à universidade e querem fazer a Declaração do Imposto de Renda. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai conversar com o coordenador do curso de Ciências Contábeis, o professor Daniel Menezes. Professor, como é que funciona esse projeto? Bem, o projeto Jovem Contador, ele é um projeto de uma capilaridade muito grande. Ele já tem alguns anos que nós estamos executando o projeto. Ele envolve professores do curso de contabilidade e também os alunos que fazem parte dos sextos, sétimos e oitavos períodos. O objetivo é o atendimento à comunidade na assistência gratuita à elaboração e à transmissão da Declaração do Imposto de Renda, agora em 2015. Professor, a declaração já pode ser feita diretamente pela internet pelo usuário. Mesmo assim, existem pessoas que sentem muita dificuldade em fazer essa declaração? Ah, sim. Nós encontramos muitas pessoas ainda, apesar de que o sistema hoje na Receita Federal está muito bem, ele está muito amigável. Então, qualquer pessoa, de fato, pode chegar a fazer até sozinha mesmo sua declaração e enviar. Mas nós estamos aqui com alunos e professores para a gente orientar no que for preciso e transmitir também de imediato via internet. Então, quem tiver interesse pode vir aqui na UNIT que serão atendidos por alunos e professores. É isso? Exatamente. De preferência, trazendo a documentação comprobatória para a declaração, a sua documentação pessoal e, se possível, também, num pendrive, numa mídia qualquer, a declaração já emitida no ano anterior, que facilita. Mas, se não tiver, também nós faremos a declaração aqui no ato e ele sairá daqui com a transmissão efetuada e o recibo da sua declaração enviada. Essa edição termina agora. A gente volta amanhã. Uma boa noite para você. A gente volta amanhã.